Música Fala galera da Rocking Games Hoje eu trouxe um jogo pra vocês, Battle Wars 2 do console Nintendo Wii O jogo é muito louco mesmo, jogabilidade fácil, porém mais pra frente fica muito difícil Gráficos são ótimos, não tem que reclamar, nunca vi bug, nada O jogo é de estratégia, tem que mandar atacar, defender, proteger, esquivar essas coisas, tipo assim É um jogo de estratégia, muito bom, recomendo pra caramba, eu me divirto pra caramba Só que assim, até a quinta, quarta missão é facinho, depois vai graduando a dificuldade E a última fase eu penei, porque é tudo mar de rosas, aí do lado fica difícil Já zerei o jogo, então vou mostrar pra vocês uma fase aqui Que tem quase todos os veículos, porque são veículos terrestres, aéreos e veículos no mares Então aqui os terrestres são tanque, é um tanque normal, que é um anti-tanque Tem o Recon, que é um agipinho E temos o Heavy Tank, que é um tanque fortão mesmo E tem o carro anti-aéreo, também no mares, temos um barcão que é fodão, chama o Batalhão Chip Temos o Frigate, que é um busca anti-aéreo O Submarino e tem o D-Chip, que é o fortão E tem, ah, esqueci de terrestre, o B-Boomer, que é o mais fortão também dos tanques Aqui o aéreo, temos o Bombardeiro, que solta a bomba Temos o Jato e também temos o Helicóptero Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns carinhas Opa, é... Temos assim, de soldadinho Temos o Grund, que é o de rifle Pode ver, ó, é um rifle fraquinho Temos o Mortar, que é o melhor de todos E temos também o Bazuqueiro, temos o Carinha de Arma de Fogo Os de Rambo E também temos os carinhas anti-aéreos Aqui, ó, você viu? Agora eu vou demonstrar o tanque pra vocês, ó Tá aqui bem fodão Eu vou aqui pegar um Heavy Tank, que é um tanque fortão Mas o Mortar, que nem eu disse, é o melhor de todos Então vamos lá Pra vocês verem, você controla a mira, controla como atacar Também aqui tem Al, Grunt, Sol, Mortar e Light Tank Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês atirar, né? Aí tô vendo que tá foda Eu aperto assim o botão A Na coroinha Que manda todo mundo atacar Você vê que daqui a pouco vai ter aquela galera lá Metendo bala, ó Fudendo tudo o tanque E deitamos rapidão Essa fase aqui dá pra mostrar um aéreo Que é o Fighter Por isso que eu pus essa fase Pra dar mais uma demonstração De mais um veículo Agora eu pôr aqui só pra parar todo mundo Opa Pôr só pro tanque atacar Porque se você quer metreadora de... De... tá vendo? Na torrinha E ela mata uns carinhas fácil, fácil Aqui agora eu vou sair invadindo Que eu tenho que dominar essa base Mostrar pra vocês mais ou menos o mapa Eu sou aqui Esse P Tá vendo aqui? Os amarelos são meus Tem esses brancos Tudo contra mim Então pode ver quanto tem, olha É muita galera mesmo Uma fase esse jogo Mais pra frente Dura de meia hora A uma hora Dependendo da fase Porque a fase não é difícil É grande Não torna cansativo Cada vez que você joga mais É bem melhor Cada vez que você conquista alguma coisa Que nem agora eu vou conquistar Uma base aérea Então eu vou ganhar Veículos aéreos Que nem eu vou mostrar pra vocês Eu vou ganhar O jato Essa aqui é uma Uma fase do começo Que é só pra demonstrar Que tem dois tipos de veículo Pra mim poder demonstrar pra vocês Agora eu mando pra galera Aqui na Mira aqui na bandeira Do inimigo Eles vão como se fosse Tipo baixar a bandeira deles Como vocês podem ver Depois vai Tá vendo essa base aqui Vai se transformar Na base da minha cor Tá vendo Tem esse jato aqui Esse jato aqui Vai virar meu Pode ver Agora começa a construir É bem legal Essa interface Cresce assim Muito legal Olha o tancão aqui Agora eles vão avisar pra mim Que tá vendo Esses dois aéreos Que são os dois helicópteros inimigos E agora eu vou ganhar Os meus dois jatos Aí você pode controlar um Mandar atacar o outro Tudo Aí ele vai ensinar Porque quando a primeira vez Que eu tô pegando Mas eu sei controlar tudo Mas é só pra mostrar Mandar aquele abraço Especial pro Ed Galera Mais gente fina Não sei o que Altas noitadas zoando Muita zoeira mesmo Pumagrão né cara Nossa Esse cara também Gente fina pra caramba Aqui ó Eu seleciono o jato E vou pra cima Eu vou pegar aqui Cadê o Filha da mãe Aqui ó Eu vou pôr pra atacar Tá vendo ó Aqui é bem Tipo bem diversificado As coisas né Muita que a coisa prendida Ó mano Me sossegue ó Ele é bem fortão mesmo Só que o problema desse jato Que só pega veículo aéreo Não pega Terreno Terrestre Tá avisando aqui Que tá invadindo minha base Eu vou mandar aqui Pra todo mundo Mesmo minha bandeira Mesmo pra todo mundo Defender Parece difícil o jogo Parece complicado Mas não Logo logo Você aprende Mas é um gráfico Impressionante mesmo Sabe Eu não dava nada Pra esse jogo Primeira fase Você fala assim Nossa que jogo Porcaria Mas na hora que você vê O jogo é muito bom mesmo Agora eu vou Chamar Ver o mapa aqui Ver o que tem na minha frente Ó Na minha frente tem Grunt 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 E Bazuca Bazuca não é muito considerado Pra ir com tanque Por quê? Porque o tanque Ele deita fácil a bazuca É tipo um É um anti-tanque Então eu vou pro meu mortário Meu morteiro E meu grunt E vamos lá Gente Se tiver dúvida De algum jogo Consegue passar uma parte Sei lá Detonado Pedir alguma coisa Pedir conselho de jogos Pode falar Ó Tenho vários jogos Pra fazer pra vocês Só pedir Acho que o que vocês pedirem Eu vou ter Então vamos lá Mano a turma Atacar O remote faz um barulhinho Tipo de Assobiana Que tá Mano a atacar Tá vendo que é bem Bem Sabe Estrutivo Não tem aquela dificuldade Pra Pra movimentar os carinhas Pelo menos Mas a dificuldade do jogo Aumenta sim Você tem que realmente Ser bom Agora eu vou chamar Todo mundo Daqui a pouco Vem minha galerinha Aqui ó Minha base Bonitona Tudo Eu queria falar assim Que Dá pra jogar online Quem quiser jogar online Comigo eu jogo Acho muito fera jogar Jogar verdade online Assim Ou eu contra você Ou nós dois juntos Tentar matar o inimigo Eu gosto de jogar Juntos Porque é mais legal É Tô muito feliz Seu novo autor Mais uma vez falando Mas eu tô muito feliz mesmo Nossa Eu Paixão Eu mesmo gosto De fazer vídeo pra vocês Esse público aí Que sempre tá pedindo Sempre Ajudando a gente Nossa E são os melhores Mesmo gente Valeu Então aqui Eu tenho que andar Que é meio cansativo Essa hora Eu tenho que ficar andando Vai mostrar um vidinho Sei que quando eu mando Estar esse vídeo Vidinho é bom vocês verem Porque Pode estar ferrando você Mais pra frente Se você não ver Agora eles tem os morteiros Esqueci o que falar Eles também tem os morteiros Só que aí chegou meus barcão Eu ia mostrar Se o batalhão é um chip Lembra que eu falei É o meu Barcão Fudidão Agora eu posso controlar eles Vou mostrar aqui Pra vocês verem Pode ver Tem bastante coisa mesmo Olha que da hora Bem bitelão E vai eu e mais um Aqui parceiro E tá vendo Eles tão vindo atacar Tudo Então tem que pegar Meu barcão E Fudelar ele Pode ver que Essa ponte não destrói Mas tem muitas coisas Que destrói nesse jogo Fica bem interessante mesmo Agora eu vou Selecionar o morteiro E vou lá Partir Porque o morteiro Que nem eu falei Ele é o mais Fudão Pra derrubar tudo Ah Tem inimigo aqui Mais um joguinho Já pegado Então eu tô indo Galerinha O jogo é Excepcional God Esmagando Zoando Então Eu não esqueci Minha lingerie Não manda Ela suja Por favor Aquela lingerie Que você falou Pra mim Que você queria Mais tarde eu mando Mas Só não esquece Da minha Viu cara Porque eu vou Ficar magoado Se eu esquecer Tá moral Amagoado mesmo Gente Vamos fazer vídeo Pro espaço internauta Não esquecendo Se tem algum videogame Xbox Xbox 360 Play 2 Qualquer videogame Play 3 PC Faz aí gente A gente tá pegando Vê os melhores vídeos Seleciona Quem sabe um dia Você não pode estar aqui Com a gente Postando o vídeo Né É Agradecer também O carinho de vocês Eu acho que vocês Sempre estão Ajudando Fazendo críticas Construtivas E tudo mais Vamos aqui Matar essas galera Aqui Esses filha da mãe Aí Deixa eu ver Aqui que eu tô Meio que Perdidão Ah Tem essa artilharia aqui Que é aquele Morteirão Agora eu ponho aqui Olha Nem acertou Porque ele é Só pra pegar de longe Então ó Deitou fácil Fácil Tá bom então galerinha Esse foi mais um vídeo Pra vocês Do jogo Battle Wars 2 Do console Nintendo Wii Espero que tenha gostado Qualquer coisa Dúvida Só falar Tá bom E valeu aí galerinha Até a próxima Tchau tchau